Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre um passeio muito gostoso que a gente fez lá em Lisboa eu já fui para Lisboa em 2018 com os meus alunos, só que a gente foi na época do verão e dessa vez eu fui na época do inverno Lisboa, diferente de Cascais, eu acho que eu prefiro no verão mas mesmo assim foi uma viagem bem gostosa e eu quero compartilhar com vocês Vamos lá! O primeiro bairro que a gente visitou se chama Baixo Encheado é um bairro histórico, bem legal, bem bacana de visitar e o que ele tem de muito interessante é que ele tem algumas partes que sobreviveram ao terremoto de 1755 caso você nunca tenha ouvido falar, em Portugal em 1755 houve um grande terremoto seguido de incêndio e tsunami foi uma total destruição da cidade, uma coisa muito triste mesmo, uma tragédia mas alguns pontos sobreviveram a essa tragédia um deles é o Convento do Carmo como vocês vão ver, tem ali as ruínas ainda que sobreviveram um lugar bem interessante de visitar e aí e aí A gente foi visitar uma loja chamada Mood. Essa loja é uma loja japonesa que vende produtos de alta qualidade com preços muito sensíveis. Eu sou uma fã absoluta da papelaria dessa loja. A gente foi visitar uma loja chamada Mood 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 procuramos algumas promoções, mas o preço é bem salvaginho. As promoções começam um pouquinho mais à frente, geralmente perto de janeiro. Legenda Adriana Zanotto A cidade estava bastante cheia, mas ninguém nega que no verão é muito mais. Então se você prefere uma Lisboa mais tranquilinha, eu te recomendo ir no verão. Legenda Adriana Zanotto Mas você pode fazer sua fotinha e guardar de recordação. Em seguida a gente foi visitar a livraria Bertrand, que é a livraria mais antiga do mundo. Essa livraria também sobreviveu àquele incêndio, terremoto, disso não, de 1755, perdão. É uma livraria muito bacana, muito bonita, legal para tirar foto, legal para comprar um livro. E segundo o nosso autorista de Uber, é uma livraria bastante frequentada por Maria Capel. E segundo o nosso autorista de Uber, é uma livraria muito interessante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse aqui é um exemplar de um diário de banana. Eu acho que eu vou fazer um livro falando como usar esse livro para aprender línguas. Essa livraria tem muitos livros em outras regiões, como o francês, o espanhol e o inglês, por exemplo. Então vale a pena conferir. Se você olhar no alto, no canto direito, você vai ver o Castelo de São Jorge de 1147. Nós fomos em 2018, mas não deu certo dessa vez. Daí a gente pegou um Uber até o choco em Colombo. A gente passou por muitos lugares outros. Lisboa fica muito agora no lugar. Tchau. 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 Quando a gente chegou no Shopping Colombo, a gente foi para a Primark, que é uma loja de roupa com preço muito acessível, muito bacana. Tem gente que fala Primark, tem gente que fala Primark. A gente pegou dois ou três dias antes do começo dos saldos. Então não estava super barato, mas se você conseguir pegar o saldo, ou em português do Brasil, a liquidação, é uma loja que vale muito a pena. Meia, eu só compro lá. Depois da Primark, a gente foi na FNAC, que é uma loja de produtos eletrônicos. Tem de tudo, é muito bacana, mas eu achei os preços um pouco salgados. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem assistiu aqui. O que eu quero pedir para vocês? Like, compartilhar e inscrever no canal para fortalecer o projeto. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.